Tem uma coisa da relação com o livro, né? Eu tava vendo aqui. A Vitória dobra. Dobro. A Tonha risca. Alguns, né? Ah, eu risco também. A Tonha risca. Eu não trabalho nem com riscos, nem com dobras. Não, eu trabalho com marcaçõezinhas que se eu quiser tirar, eu tiro. Oi, essa é a primeira edição do Clube do Livro do Põe na Estante. A ideia é que a cada edição eu convide algumas pessoas pra lerem o mesmo livro que eu. E a gente discute um pouquinho sobre esse livro. A ideia é que seja como uma resenha coletiva, cada um com as suas impressões. Hoje eu tô com a Tonha Demasi e com a Vitória Mantuan. E o livro que a gente escolheu foi Corações Cicatrizados, do Max Blasher. Max Blasher. Estávamos aqui na discussão como se pronuncia Max Blasher. Era um romeno. A Tonha que escolheu o livro sugeriu pra que a gente lesse. Eu vou resumir bem rapidamente a história do livro pra que a gente possa começar a falar um pouquinho sobre ele. A ideia é a história do Emmanuel, que é uma pessoa que tem tudo a ver com o autor. Ele tem uma doença mal de pote. Imagino que seja assim que fala também o cirurgião que descobriu essa doença. É um cirurgião londrino. É um tipo de tuberculose. Quando a tuberculose sai dos pulmões e atinge os ossos, atinge a coluna vertebral. E ele tem essa doença e ele vai pra Berksoumé, que é uma cidade no norte da França. E ele vai se tratar. É uma cidade sanatória. Todas as pessoas lá estão em tratamento. E ele precisa ser engessado assim também, como boa parte das pessoas que estão lá. O gesso é uma coisa que aparece muito no livro. E no livro a gente vai acompanhando um pouquinho desse tratamento, de como essa cidade funciona, de como a cidade vive em função das pessoas que estão lá e de como ela virou mesmo uma adaptação pra condição de cada um que vive na cidade. A cidade virou realmente uma extensão dos sanatórios que tem por lá. O Max Blasher, como eu falei, é um escritor romeno. O livro é de 1937. Ele morreu logo na sequência, em 1938. Foi o último livro que ele escreveu antes de morrer. Isso dá um pouquinho o tom do livro. Vamos falar primeiro de como é o livro, fisicamente. A capa do livro lembra muito uma atadura do gesso. Ele foi pensado dessa forma. É da editora Carambaia. E o livro, ele começa na vertical, como o Emanuel, paciente. E quando o Emanuel precisa deitar por causa da doença, o livro também deita. Os leitores deitam com o livro. O livro vai pra horizontal. Essa é um pouco a ideia. Bom, vou perguntar primeiro por que você escolheu esse livro. Foi sua sugestão. Por tudo isso. Porque quando eu li a sinopse no site da editora, da Carambaia, falei, nossa, quanta coisa interessante junto. Primeiro assim, livro é objeto. Livro é legal. Quando você tem um livro que além do livro que já é o máximo, você tem outras coisas agregadas. Então, esse livro você passa a mão, tem textura. E no texto dizia. E eu achei lindo. Visualmente, super me encantou. Quando conta também que vira, é o máximo. Eu nunca tinha lido nada assim. Já tinha lido, por exemplo, da Cossack. Lembra que tinham livros que você tinha que abrir a página? Que já é o máximo. Não é isso. Do Melville. Exatamente. Que você tinha que ir lá. O maior trabalho. O livro agrega outras sensações. No caso, táteis. Eu falei, deve ser bacana. E aí, na sinopse, eu achei, me remeteu imediatamente A Montanha Mágica, do Thomas Mann. E é um livro que fala de pessoas que, por uma determinada situação, são obrigadas a viver junto. E esse viver junto acaba dizendo do lugar. O lugar diz das pessoas. As pessoas dizem do lugar. E fica tudo junto, misturado. E vários tipos e várias misérias humanas estão ali concentradas. Então, são os autores que esse ambiente fechado acaba dizendo do mundo. É o micro dizendo do macro. Já entendi que não era uma leitura assim, uhul, muito fácil. Mas essa coisa de um ser que pensa bem, né? O ser que vai viver engessado pelo tempo necessário para que ele se cure. Então, a gente quebra um braço. A gente estava conversando, né, Gabi? Já é angustiante. Você vê gente que põe uma agulha e coça. Agora, você imagina a figura ser engessada onde a bactéria que corrói, ele diz, né? Corrói os ossos. Corrói os ossos, está atacando. Aí, no site, eles colocam o primeiro capítulo, que é muito bom. O primeiro capítulo é muito bom, que diz de como ele reagiu à notícia, como ele reagiu ao diagnóstico. Acendeu-se uma lâmpada fraca que revelou uma sala repleta de aparelhagem médica com estruturas niqueladas de canos e barras de circo. Havia tantos cabos elétricos espalhados por toda a parte que Emanuel ficou perplexo na soleira, com medo de entrar e tocar em algo que desencadeasse uma formidável corrente cheia de raios e faíscas. Por favor, por favor, disse-lhe o médico, quase pegando-o pela mão. O senhor pode despir-se aqui. E o médico lhe apontou um baú de parafusos, uma máquina enigmática, que às vezes servia, pelo visto, como sofá. Emanuel cometeu, pela primeira vez na vida, o gesto tão simples e tão íntimo de tirar as roupas numa circunstância tão solene. O médico continuou fumando, atirando com indolência as cinzas no assoalho, no assoalho daquela terrível sala científica em que cada centímetro quadrado parecia estar imbuído de mistérios e eletricidade. Tire só a camisa. Emanuel estava pronto. É, o começo do livro é muito bom. É o que chama mesmo, dá vontade de ler. Nossa, pra mim é exatamente o contrário. Pra mim, o começo do livro foi uma coisa que eu tive que superar pra pegar carinho pelo livro, pra gostar. Mas depois você gostou? Sim. Primeiro terço do livro, eu já estava envolvida. Mas no começo, talvez porque eu tenha resistido muito a essa coisa editorial de mudar a orientação do livro, eu estava meio... Você não gostou? Eu estava com medo. Não, não gostei da mudança de orientação. Isso pra mim, eu tenho certeza. Te incomodou ler na horizontal? Me incomodou porque eu achei uma coisa meio... Como é que eu vou explicar sem ser chata? Não, mas pode ser chata. Sabe aquelas coisas que as pessoas fazem pra parecer muito legal e no fundo não é? Tipo assim, você tem... Tem a Todavia, que é outra editora, ela tem uma proposta que é exatamente o oposto. Como a gente vai deixar a leitura o mais confortável possível pro leitor? Poder dobrar o livro. Então eles fizeram uma edição que é dobrável aqui. Você consegue fazer... É um pecado até fazer esse livro, mas você consegue virar e segurar o livro só numa página. A gente, olha, você não acha que esse desconforto que você está falando é do desconforto? Você ficou desconfortável. Você não acha que está dizendo do desconforto do personagem não é um convite pra... Mas eu acho que você não precisa ter um desconforto físico pra viver o desconforto do... Eu só achei chato. Eu não fiquei... Não é o mesmo desconforto que eu acho que você experimenta quando você lê, quando você vê a descrição que ele faz do gesso, do que é transar, se relacionar, tanto dentro do gesso. Não, não é mesmo. É um desconforto muito diferente. Eu acho que pra mim era um desconforto que não se conectava, não dialogava com o desconforto da leitura do livro. Então eu acho que eu tive que passar um pouco por isso. Mas aí você dizia, depois de superado isso, você gostou. Gostei. E assim, eu achei a leitura muito fluida, porque eu fiquei com medo quando eu li a sinopse também. Eu falei, nossa, será que não vai ser um tema difícil? Ou que vai cair muito pro clichê? Porque você podia virar um drama, assim, chato. E eu achei a leitura super fluida e fácil. Eu acho que todo o desconforto da leitura, ele vem de você conseguir experimentar o que ele está descrevendo, e não de, nossa, está muito difícil de ler, porque o cara escreve difícil. Não acho que ele escreve difícil, eu acho que ele escreve bem. Achei que prende bem. E curioso que, só depois de ler as primeiras páginas, eu fui procurar sobre o livro. E não tinha me ocorrido elementos de época. Mesmo a coisa toda de carruagem. Ah, ele podia ser uma história temporal. Quer dizer, você percebeu como uma história que poderia estar acontecendo hoje, eventualmente. Exatamente. Até com uma carruagem sendo, talvez, um elemento fantástico. Pra mim, não tinha nada, assim, das coisas mais culturais, muito marcados. Até porque o início do livro traz muito do que é hoje a consulta médica, né? Isso. A forma como é feito o diagnóstico é muito... É, uma coisa fria, né? Começou a tremer. Está com frio? Perguntou o médico. Vai durar só um minutinho. O contato gélido e cortante com a mesa de lata sobre a qual se deitara o permeou com um calafrio ainda mais intenso. E agora, atenção! Quando eu disser, segure a respiração. Quero que a radiografia saia bem. O personagem, o Emanuel, ele fica engessado. O problema dele é na coluna, porque em algumas pessoas afeta a perna, enfim, outras partes do corpo. E o problema dele é na coluna, então ele fica com um colete de gesso. Ele fica meses com esse colete de gesso. E vários dos pacientes que estão lá, eles se deslocam usando uma charrete que já é adaptada para as pessoas deitadas. Então, eles ficam em uma estrutura que ele chama de goteira no livro, né? E essa goteira, ele sai inteiro. É como uma maca, né, Gabi? Exato, como uma maca. Eles são, inclusive, transportados por maqueiros. E aí, essas charretes já são adaptadas. E ele se desloca pela cidade, ele passeia pela cidade com esse meio de transporte. E ele mesmo dirige, porque tem um espelho em cima. É muito louco. O cara vai deitado, eu fiquei só imaginando, ele vai deitado com um espelho em cima e ele vai com as rédeas. Então, circulam pelas cidades dezenas, centenas de charretes. É uma cidade que existe em função dessas pessoas. Então, olha isso. Que loucura, né? E uma boa parte delas vive deitada, né? Então, ela até descreve na hora de se comunicar como você faz com o pescoço, usa um espelho para dar oi para as pessoas. É claro, um retrovisor mesmo, né? Para você conseguir ver as pessoas que estão atrás, do lado e tudo mais. E que funciona não só quando você está na charrete, que aí você imagina, tudo bem, ter um retrovisor, mas o tempo inteiro, né? Emanuel foi colocado a uma mesa ao lado de uma doente de vestido azul. Nas cenas de um sonho, aquilo que parece estranho e alucinante é o fato de os acontecimentos mais bizarros sucederem em cenários conhecidos e banais. No refeitório, os elementos de sonho e de realidade estavam presentes de maneira tão concomitante que por alguns segundos Emanuel sentiu sua consciência se esvair por completo, tornara-se extraordinariamente transparente, mas também incrivelmente efêmera e insegura. O que estava acontecendo? Era ele mesmo, Emanuel, aquele corpo num carrinho no meio de uma sala em que todos os comensais estavam deitados junto a mesas enfeitadas com buquês de flores? O que significava tudo aquilo? Estava vivo? Estava sonhando? Em que mundo exatamente? Em que realidade exatamente tudo aquilo ocorria? Sua vizinha de mesa mandou-lhe um sorriso pelo espelho. Ela também estava deitada num carrinho, também vestida, também aparentemente normal, mas não tinha travesseiro para apoiar a cabeça. Estava completamente deitada, sem movê-la para a direita nem para a esquerda. Para poder observar o que acontecia ao redor, dispunha de um suporte metálico provido de um espelho bem acima dela. Podia incliná-lo em qualquer direção e assim olhar para todo o salão. No lustro do cristal em que flutuava seu rosto destacado, como numa daquelas ilusões óticas baratas de Kermesse que apresenta uma cabeça cortada, Emmanuel descobriu o sorriso a ele dirigido. O livro, ele tem uma coisa muito autobiográfica, né, do Max Blasher. O Max Blasher, ele teve essa doença, ele também foi para a Beck, na França, para passar pelo tratamento. E, como eu disse, ele morreu um pouco antes de terminar o livro. E acho que eu tive essa impressão, eu conversei um pouco com a Tânia antes. Desculpa, um pouco depois de terminar. É, obviamente, obviamente, ele terminou um pouco antes de morrer. Ele terminou o livro, depois ele morreu. Exatamente. Gente, esses tempos, né, da finitude, são complexos. Exatamente. Bom, ele terminou o livro em 37, morreu em 38, e eu tive a impressão também que o livro, ele tem essa toada no fim, que o livro acaba. Eu também tive a mesma impressão. Tem que acabar. É. Ele acelera, ele acelera, parece assim, bom, daqui eu acho que eu já não tenho mais nada muito a dizer, já está dito, até onde meu tratamento deu certo, deu, as pessoas que me cercavam tiveram esse fim, e chega para mim, deu, eu não aguento mais. E não sei se vocês tiveram essa sensação, fiquei muito aliviada que ele não... Ah, deu, deu para mim também, eu não aguentava mais aquilo, porque assim, as pessoas, o destino de cada um é muito duro, não tem um destino fácil ali, né, e também é uma grande metáfora, porque veja, ele precisava correr, vinha a guerra. Eu fui ver onde ficava a cidade, né, e a cidade fica em Padre Calais, que é a região do norte da França onde está Calais, que é onde estão todos os refugiados e imigrantes que querem cruzar para Londres. Então, assim, de novo a cidade com uma... como um lugar de onde as pessoas que não têm lugar em outro lugar estão, né. Então, porque é isso, nesse momento o Berk é a cidade que acolhe as pessoas que não são acolhidas em outros lugares, inclusive se adapta para eles. E já tem uma coisa do sentido da cidade e até dessa memória e desse processo de transformação quando ele começa a descrever aquela área que tinha as ruínas, né, de que tinha o potencial para ser mansões, que era para ser uma área super rica. E aí é justamente alguma coisa que acontece e na hora me remeteu muito à doença, tipo, ele estava lá, estudante, com a vida toda pela frente e apareceu a doença e é isso, é isso que vai ser a partir de agora. Muito admiro aqueles a quem a doença é de certo modo indiferente, disse Emmanuel. Mas eu me sentirei infinitamente mais desgraçado se um dia eu chegar a essa resignação perfeita. Por vezes acordo no meio da noite e apalpo meu gesso como um doido. É de verdade? Será que é de verdade? E então arranjo os dentes quando meus dedos deslizam pela dureza dele, impotentes. Isa permaneceu pensativa por um instante. Você acha que eu também não fazia isso no início? disse ela. Todos nós já fomos agitados. Todos já acordamos no meio da madrugada e apalpamos desesperados os nossos gessos. Todos. Todos. Mas depois, quando os golpes se atiçaram, não senti mais nada. Você sabe o que se chama em medicina tecido cicatrizado? É aquela pele roxa e contraída que se forma em cima de uma ferida curada. É uma pele quase normal, mas insensível ao frio, ao calor ou ao toque. Ele cita muito outros escritores. Ele tem referências no teatro, ele tem referências na literatura. Então é muito bacana porque como ele consegue descrever o lugar que ele está? Trazendo referências literárias. Então ele fala dos grandes, das grandes festas romanas. Daí ele fala do Edgar Allan Poe, ele fala dos filósofos, ele fala do teatro. Então é legal, ele constrói para a gente através das referências dele. E se a gente tem alguma referência, fica mais legal ainda porque você fala, ah tá, então eu entendi do que ele está falando. E na própria narrativa ele vai colocando um pouco dessa relação de afeto, acho, com a arte e com a própria literatura. Então tentando não dar spoiler, num momento de encantamento dele, o que gerou esse encantamento foi justamente um livro. E um livro que era capaz de descrever o que ele estava sentindo para ele. É, quer dizer, ele deixa o testamento literário dele. A vida dele está aqui e são os livros que fazem ele de uma certa maneira aguentar. É uma, na verdade, é uma declaração de amor. Aquele amor que salva, porque o único amor que salvou o cara, me parece, foi isso, foram os livros. Foi a produção dele, foi a troca dele com os livros para aguentar, ficar lá engessado. Não dá para imaginar. E é muito forte, né? Eu tive um incômodo muito grande com essa coisa do gesso. Muito grande. Foi difícil em alguns momentos continuar lendo. Eu cheguei até em jogo mesmo, porque imaginar, eu nunca tive uma parte do corpo engessado. Nunca quebrei nada e nunca tive uma parte do corpo engessado. Nada. Nada, nada, nada. É, então a gente não tem experiência do gesso nem numa coisa mínima por um período curto. E a experiência que eu tenho mais próxima é do meu irmão que quebrou a perna uma vez e eu me lembro dele contando. Ai, porque a perna sua, porque está calor, porque coça e ele usava uma varetinha que a gente tinha em casa para coçar a perna. Então eu não tenho a experiência do gesso. E aí eu fiquei imaginando aquele incômodo, o colete de gesso e aí ele descreve, né, como ele sente que tem sujeira nele, porque imagina, você está há meses sem tomar banho, sem limpar essa parte do corpo, não é? Toda a descrição médica que ele faz me deu bastante angústia. Angústia e da instituição também, porque ele descreve muito essa coisa de estar institucionalizado. Ele começa descrevendo o sanatório, parece que ele vai descrever um spa, né? Ele começa falando dos jantares e de não sei o quê. Era uma sala comum de restaurante vasta, alta, branca, com cortininhas nas janelas e grandes plantas exóticas pelos cantos. Mas quem poderia ter imaginado naquele espaço esse arranjo solene e hospitalar? Quem for ao diretor desse espetáculo preciso e alucinante? Enfileirados ao longo das paredes, dois a cada mesa, jaziam os doentes, deitados em suas goteiras. Teria sido possível dizer que era um festim da antiguidade, em que os convidados ficavam deitados à mesa, não fosse o rosto cansado e pálido da maioria dos doentes, revelando claramente que não se tratava de convívas joviais de um alegre banquete. Que mente sombria poderia ter criado com elementos reais um quadro tão doloroso, tão extravagante, tão demente? Num determinado romance sensacionalista da época, o escritor imaginar uma rainha pérfida e caprichosa que mumificava os amantes e os mantinha em sarcófagos num salão circular. O que era, contudo, essa pálida visão literária diante da atroz realidade daquela sala de refeições com pessoas vivas, porém mortas, encrustadas em posturas rígidas, deitadas e mumificadas, enquanto a vida ainda pulsava nelas. Porque as pessoas não querem ir embora depois. É, isso é muito forte também. Essa coisa de as pessoas se curam e depois não conseguem voltar. Mas eu acho que tem a ver com essa coisa do gesso, porque quando ele... E ele descreve várias vezes e a coisa vai num crescente, né? Então ele dá a descrição de como o gesso foi colocado, depois ele dá uma descrição de como ele está vendo o gesso, do quanto que o gesso impacta a capacidade de mobilidade dele e muito a coisa da higiene, né? E eu fiquei muito com a sensação de como são coisas que têm a ver com identidade mesmo. Então, poxa, o poder se lavar, o poder se mexer, o poder não sentir vergonha, porque ele sente vergonha da sujeira que sai do gesso, do cheiro. Vai reduzindo a dignidade das pessoas, né? E eu acho que essa coisa do não ir embora, eu relacionei muito com isso. Como é que você vai embora se você perdeu sua dignidade? Onde é que você vai se encontrar? Em que outro lugar? Bom, mas pontuadas as nossas angústias e os nossos apegos, é um livro bom. Sim, é um livro bom, né? Sim, é um livro bom, é um livro bom. É um livro bom porque também traz muitas questões super pertinentes e que a gente pode, por exemplo, muito bacana para a gente pensar o que hoje é o binômio, saúde e doença, o biopoder, a bioética, todas essas questões, essa angústia que a gente tem hoje sobre adoecer, sobre a relação nossa com os médicos, sobre essa relação tensa de poder, é muito legal porque você vê que é uma construção, a gente não chegou onde a gente chegou do nada, né? Essa relação está permeada historicamente por acontecimentos. Então, nesse sentido, eu acho muito rica essa leitura, né? E assim, é o diferente, a gente está falando uma coisa que é assim, estamos falando de sermos diferentes, de sermos anormais, aqueles que são anormais, que fogem do que está estabelecido. Então, é uma conversa super atual. O que é isso? O que fazemos com os que são diferentes de nós? Então, por isso que o livro é bacana, é como ela disse, é um livro bem escrito, flui, é excepcional, não, não é a montanha mágica, mas chega e é legal você ver um cara tão jovem poder falar dessa angústia de ter um prognóstico, um diagnóstico que vai encurtar a existência dele. Então, fala da finitude. Bacana, eu gostei. É, e a sua fala conversa com a Davi que no início que é, ela começou achando que era um livro sem data, né? Um livro... Ah, é, muito legal isso. é isso, tem tudo a ver. Não é pouca coisa, né? Se você pensa assim, o que você espera de um livro que é assim, a vida do cara no gesso? É. E ele conseguiu fazer disso um livro que faz sentido pra gente que nunca foi engessado. Pois é, é. É muita coisa já. Já. Tem razão. Então, pra terminar, só obrigada. Ah, adorei. Foi um prazer. Acho que agradece. Apesar do trauma com o vídeo, foi ótimo. Até a próxima. Até. Até a próxima. Mas eu não gosto de pegar livrinho emprestado também por isso, porque eu gosto de anotar. Se é um livro mais teórico, eu anoto também. Mas literatura, ficção, num trabalho com anotações. Nossa, eu anoto nos papéis então eu marco. O que você anota? Às vezes eu marco uma palavra, tipo assim, ah, para saber o que, por que eu marquei? O que ele está falando? Sabe assim? Nossa, eu anoto até bobagem, tipo, lindo. Amei. Ah, eu também, isso é uma exclamação. Eu trabalho com pontos de exclamação, trabalho com interrogações, trabalho com três pontinhos, né? Então, então a gente trabalha na mesma linha, né? Tá ótimo. É... Tá acabando ainda? Tá acabando ainda?